Música Moro no marinho da bola azul Que flutua pelo espaço Da floresta e bicho pra chuchu Cachoeira, rio e acho Acho que a marata anda no mato Vendo, vendo, ouvindo Rock em rodo, sabe, ensaiando De manhã cedo, os batarijos Dão bom dia pro sol Cantando Terra, Lachó, Xenote e Sul Natureza caprichosa Tem macabro tipo meu azul Tem o roto cor de rosa Árvore, baleia, velha, fãs Já diga pra mim Que me deixe a terra florescer Pensa no filhote, no filhote Que ainda vai nascer Entrando no marinho da bola azul Que flutua pelo espaço Tem floresta e bicho pra chuchu Cachoeira, rio e acho Acho que a marata anda no mato Vendo, vendo, ouvindo Rock em rodo e o sapo ensaiando De manhã cedo, os passarinhos Dão bom dia pro sol Cantando Cuidar do jardim pra mim Deixa a terra florescer Pensa no filhote, no filhote Que ainda vai nascer Cuidar do jardim pra mim Deixa a terra florescer Pensa no filhote, no filhote Que ainda vai nascer Cuidar do jardim pra mim Deixa a terra florescer Pensa no filhote, no filhote Que ainda vai nascer Cuidar do jardim pra mim Deixa a terra florescer Pensa no filhote, no filhote Que ainda vai nascer Amém.